A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos! Aqui é José Rosa, da Comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 2 de abril de 2021, Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor. O Evangelho é o de São João, no capítulo 18, versículos do 1 ao 19 e o versículo 42. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torre do Cedrón. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, A Jesus, o Nazareno. Ele disse, Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, A quem procurais? Eles responderam, A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu? Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Nás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo, É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, Por que me bates? Então Anás enviou Jesus Amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse, Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes, Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram-no na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime nenhum. Os judeus responderam, Nós temos uma lei e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse, Ei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecido sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a mãe, Mulher, este é o teu filho? Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e no jardim um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. vimos a narração completa da entrega, do falso julgamento, da condenação, da crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. O que nós podemos perguntar para nós? Será que valeu a pena? Façamos nós valer a pena a pena de Jesus, a morte de Jesus, porque Ele morreu para a nossa salvação. Então façamos valer a pena que nós possamos aceitar esta morte, esta crucifixão e morte de Jesus, aceitar Jesus como nosso Senhor, Salvador, Rei, Mestre para que não tenha sido em vão a morte de Jesus e assim nós possamos tomar posse e viver esta salvação. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação, se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar este vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe. l'oم benfei. Tchau.